E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, vamos dar aquele rolezão com a CG 725 Fan 2008 Galera, fala pra vocês, se a moto tá empoeirada, cara Eu tenho que dar aquele talentinho nela Não lavei ela, eu tenho que lavar Mas, bora dar um rolezinho hoje E como vocês podem ver aí, a moto tá naquela pegadinha original, né galera? Escapezinho original Ó, ela tá ligada Nem parece, mano A lâmpadazinha original também Porém, tudo isso não por muito tempo, galera Bora dar um rolezão e fazer um videozão pra vocês aí Vamos ver aqui E logo mais Vai chegar bastante coisa pra essa moto aqui, galera? E a moto tá assim, galera Por dois motivos, tá? O motivo principal Que eu voltei ela original É por conta da viagem, né galera? Eu fiz a viagem com essa moto aqui E pra viajar, eu voltei tudinho original, né mano? Não dá pra Viajar assim longe, não Com LED, com escape esportivo, com essas coisas Tem que Tem que colocar tudo originalzinho, né mano? Porque se não, você tá pedindo pra tomar, né? E aí eu voltei a original, galera E é o seguinte Eu tenho um escape esportivo lá em casa Que é o Fortuna Triouval F1 Que vocês já conhecem, né? Quem acompanha o canal já sabe É um escape que eu já usei muito Nessa volta aqui Porém, eu não coloquei Por quê? Porque eu comprei outro escape, galera E assim, cara É... Eu comprei já faz tempo, galera Outro escape Esse outro escape que eu falei pra vocês Eu comprei no Mercado Livre, mano E ó Faz tempinho já, hein cara Eu comprei dia 27 Do mês passado, mano E até agora nada Na verdade, galera Teve um probleminha, tá ligado? Eu comprei o escape dia 27 Já era pra ter chegado faz tempo Porém, não chegou Porque teve um problema, cara Os cara não enviou Não vem pelo correio, né? Vem por transportador E os cara parece que não enviou Não sei o que aconteceu lá E aí depois Acabou vencendo O prazo do Mercado Livre lá, né? Aqueles dias que eles dão lá, né? A data E aí Eu abri uma reclamação, mano Eu já tinha mandado mensagem pra eles Acho que umas três vezes, mano Perguntando e falando e tal Pra eles mandarem o escape E eles não mandaram Olha Tá pega, velho Ó Os caras tão mexendo na rua ali Abriu um buracão ali, velho Cê é louco E aí, galera Abri reclamação e tudo E aí Eles me chamaram Eles me ligaram, na verdade Eles até me ligaram Perguntando, né? Se eu ia querer o escape ainda e tal Ou queria Optar pelo cancelamento Que eles iam enviar o escape Tudo Né? Nesse caso Eu queria optar por esperar Eles iam enviar o escape E, cara É um escape Que eu queria muito, né, mano É um escape que eu quero muito É... Eu não vejo muito conteúdo dele No YouTube Na internet em geral Não vejo Conteúdo desse escape E é um escape Que eu achei bem da hora, mano Só que assim Pena que os caras fizeram isso comigo Já não é pra estar na moto Já, mano Eu já não aguento mais escape original, cara Eu queria colocar o escapezão esportivo Porém, mano Esse cara Tá enrolado Porém, eles já mandaram, tá, galera? Aí eu entrei em contato Eles entraram em contato comigo E tal Tudo certinho É... E eles enviaram já o escape Teve esse probleminha aí Do envio Mas já foi resolvido, tá? Os caras já enviaram Por transportadora E eu acho que daqui uma semana Mais ou menos Já vai estar aí Vai estar aí em casa A gente lança ele na moto Mais uma pena, né, cara? Que já era pra estar aqui Já E galera Tem muita coisa pra vir Pra essa moto aqui Tá? Eu tô mantendo ela originalzinha Porque eu fui viajar, mano Depois que eu voltei Aí, tipo Comprei as coisas Não chegou E tal Todo esse rolo aí Então tá originalzinha Mas logo mais Assim que chegar as peças Tem bastante coisa Pra chegar pra essa moto aqui, tá? Não é só escape Tem muita coisa pra fazer nela E logo mais A gente desenrola Os projetinhos, beleza? Mas por enquanto é isso, galera Eu comprei pelo Mercado Livre, cara Falei, pô O Mercado Livre é rápido, né? Ué? Tá fechado aqui? Ah O negócio de festa de unina Eu ia entrar ali É Eu comprei pelo Mercado Livre Porque o Mercado Livre é rápido, né, mano? Falei, pô Vou comprar pelo Mercado Livre E só lá que tem esse escape também Só lá que eu achei E aí eu falei Vou comprar pelo Mercado Livre mesmo É rápido e tal Daqui a pouco chega A gente já está na moto Já faz uns videozão Tô bem ansioso também É... Pra testar o escape E aí os caras fazem isso, mano Dá raiva, hein, velho Mas se tudo der certo Logo mais chega, galera E aí Qual será O escape que eu comprei, hein? Fica esse mistério no ar O que vocês acham aí Que eu comprei? E também qual o escape Que vocês querem ver No sujezão, hein? Já vai deixando também As opções aí Pra gente estar instalando nela E fazendo aquele conteúdo bravo Pra vocês E eu sempre, galera Comprei pelo Mercado Livre, mano E sempre veio tudo certinho, cara Veio sempre rápido Mas dessa vez aí, mano Falar pra vocês, hein Os caras fizeram essa Mas tá vindo Logo mais Logo em breve A gente vai lançar o escape E várias outras peças Também Que estão por chegar aí Beleza? Então em breve Vai ter muita novidade Muito conteúdo Com o CGzão, mano Aguardem aí Quem não é inscrito Já se inscreve Pra não perder, mano Já acompanha aí Fala pra vocês Vai vir um projetinho top, hein, cara? Tem muita coisinha pra vir Pra essa moto aqui Muita peça Vai ficar diferenciada, hein? Beleza? Mas é isso, galera Vou finalizando por aqui O rolezão Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Desse que é o canal Se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra aquela força Aqui na descrição Tem o link do Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá E daquela força Não esquece De me seguir no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês ficarem por dentro de tudo Também no TikTok Tá tudo na descrição Beleza? Deixa aqui embaixo Seu comentário Sua sugestão de vídeo Valeu E até a próxima Fui!